Olá, começa agora o nosso saúde e você é nosso convidado para esse bate-papo. Hoje vamos falar sobre síndrome de Down. Segundo dados do IBGE, existem mais de 300 mil pessoas com essa síndrome no Brasil. Quais são os desafios para a pessoa com Down? E para as famílias? Como estimular e promover o desenvolvimento da criança? Vamos falar ainda sobre inclusão. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na TVA. E para falar sobre este assunto, eu recebo aqui agora no estúdio o Dr. Guilherme Collin, médico-pediatra, especialista em síndrome de Down. Dr. Guilherme, que prazer lhe receber aqui na nossa saúde. Seja muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado, fico lisonjeado pelo convite e espero poder ajudar e responder as perguntas que vão ser feitas. Com certeza. E para a gente começar, a síndrome de Down é uma alteração genética, é isso? O senhor poderia explicar um pouquinho para a gente? A síndrome de Down é uma alteração genética que a gente diz que é um acidente genético. Então, não tem uma causa específica, não tem herança, não é algo que você fez ou deixou de fazer durante a gestação que vai ocasioná-la. É realmente um acidente genético e uma alteração que possa vir a acontecer nos cromossomos. E como é que é essa alteração nos cromossomos? Por exemplo, o normal seria isso, né? E com essa alteração acontece X, por exemplo, né? Poderia explicar para a gente como é que se dá essa alteração? Com certeza. Então, normalmente a gente tem 46 cromossomos. 23 vão vir do pai e 23 da mãe. Mas quem está doando também tem 46 cromossomos. Então, a gente vai dividir uma célula em duas de 23 cromossomos para cada um dar metade do material genético para o filho que vai ser concebido. Na alteração da trissomia do 21, da síndrome de Down, vai acontecer que o 21, que é o menor dos cromossomos, não vai ter uma separação ou no pai ou na mãe. Então, em vez de eu receber 23 do pai ou da mãe, eu vou receber 24 com o 21 a mais. E mais os 23 correspondentes do outro cônjuge. Então, em vez de 46 cromossomos, eu vou ter 47 tendo um 21 a mais. Então, chama trissomia do 21 porque eu tenho 3 cromossomos 21 em vez de 2. Então, quer dizer que não existe uma causa específica, como o senhor falou. A gente poderia dizer que isso acontece de forma aleatória? Ao acaso. Ao acaso. Ao acaso. E o senhor também estava comentando aqui nos bastidores que a gente hoje pode usar a síndrome de Down, mas o mais correto seria usar a trissomia de 21. É isso? Por quê? Isso. Por que a terminologia médica agora está tentando buscar realmente as alterações genéticas como determinação e não mais o nome da pessoa que descreveu a síndrome ou o equivalente. Então, o adequado atualmente como terminologia seria a trissomia do 21. Olha só. E a questão do fatoridade, por exemplo, uma mãe que tem uma gestação tardia, um pai também que tem uma idade mais avançada ao conceber um filho, então isso não pode trazer nenhum risco? Não é um fator de risco? Sim, este é um fator de risco, mas não é por alguma coisa que ela fez ou deixou de fazer. Não por algum comportamento. Não por algum comportamento. E sim, porque os óvulos na mulher envelhecem junto com elas a partir das sete semanas de gestação. Com sete semanas de gestação, o feto dentro da barriga da mãe já tem todos os 400 mil óvulos que vão estar disponíveis para ser engravidados durante toda a vida fértil da mulher. Em consequência, um óvulo de uma mulher de 20 anos é mais jovem do que uma mulher de 40 anos, que é mais jovem de uma mulher de 49 anos. O risco pelo envelhecimento desse óvulo de não acontecer adequadamente a disfunção cromossômica é maior com o decorrer da idade. Exemplificando, uma mulher de 20 anos o risco estatístico é 1 para 2 mil nascimentos. O risco de uma mulher de 35 anos é 1 para 350 nascimentos. Já aumenta muito o risco. O risco para uma mulher de 49 anos é 1 para 10. Então é muito significativo com relação à idade. Você me perguntou do pai. O espermatozoide velho do pai tem 15 dias. Então a maturidade do espermatozoide é muito rápida. E depois ele é descartado e vai ter um novo. Então para as trissomias a idade paterna não vai ter significância nenhuma. Mas para outras síndromes genéticas, como as dissomias parentais e algumas outras deleções cromossômicas, daí sim. Mas daí não entra no caso da trissomia do 21 ou da síndrome de Down. Entendi. É possível a mãe identificar que vai ter um filho com síndrome de Down durante a gravidez? Sim. A gente pode procurar alterações no morfológico fetal, que é feito com o primeiro com 11 semanas, quando vai fazer a translucência no cal, que mede uma distância na nuca do bebê. E que se tiver maior do que um determinado ponto, que são 5 milímetros, existe um risco maior de trissomias, não da síndrome de Down, mas de alterações genéticas, ou de cardiopatias também. E depois, com o morfológico de 22 semanas, procurar algumas alterações físicas neste bebê. Um encurtamento do osso nasal, um encurtamento do úmero, algumas alterações cardiológicas, um encurtamento do fêmur, um menor crescimento ponderal do bebê, um menor crescimento craniano. Então, tem algumas medidas que possam estar alteradas e sugerir a alteração. Nunca confirmar. Pela estatística, em torno de 40% a 60%, hoje no Brasil, se descobre antes do nascimento. Embora que, na minha estatística, é menos que isso. E, se você tem a dúvida, daí sim, você pode fazer uma coleta do líquido amniótico, ou do vilo coriônico, ou do sangue do cordão do bebê, e daí fazer um cariótipo, que é o exame confirmatório do bebê, tendo a certeza absoluta da síndrome de Down. E esses exames, que vão, de repente, dar aí uma indicação de suspeita de algum problema, eles são feitos durante o pré-natal, ou a mãe deve solicitar ao médico, enfim, como é que funciona isso? Não, esses são exames que, teoricamente, deveriam estar feitos dentro de um pré-natal bem realizado, bem feito, tanto na rede pública, quanto na rede particular. E, doutor, e quais são as características de uma pessoa com a síndrome de Down? A princípio, existem diversas características físicas que são bem determinantes. Na face, ele vai ter uma brachicefalia, quer dizer, um encurtamento do diâmetro antero-posterior da face, a parte occipital é mais achatada neles. Eles vão ter uma base do nariz mais achatada e alargada, eles vão ter uma inclinação palpebral, eles vão ter um ângulo palpebral superiorizado, eles vão ter uma columela, que é essa partezinha do nariz aqui mais curtinha, então eles têm o nariz empinadinho e pequenininho, bonitinho. Eles têm uma orelha um pouco menor e mais em concha, eles têm, às vezes, uma retrognatia, o queixo é um pouquinho mais para trás, a língua fica exteriorizada, ela vem mais para fora da boca, o pescoço é mais curto e mais alargado na parte posterior, às vezes o úmero é um pouco menor. Na mão, nós temos três pregas, normalmente eles têm duas, uma que vai para baixo e só uma na transversal. Tem o quinto dedo encurvadinho para dentro, que chama clínodactilia. Muitas vezes tem uma hernia umbilical, pode ter um hipertelorismo mamilar, que o mamilo é um pouco mais afastado. E no pé, eles têm o hálux, que é o dedão, um pouco mais separado do segundo dedo do pé, com um suco plantar mais profundo. O suco que sai entre os dois dedos é bem profundo, diferente do da gente, que é muito superficial. Agora, todos apresentam essas características, ou alguns mais, outros menos? Todos apresentam as características. Algumas podem estar não presentes em alguns deles, mas a grande maioria possuem todas as características. E com relação à parte cognitiva? Todos têm alteração cognitiva. A alteração cognitiva pode ser leve, moderada ou grave. A grande maioria tem uma alteração cognitiva de leve a moderada. Uma minoria tem uma alteração cognitiva grave ou profunda. E quase nenhum tem uma alteração cognitiva muito leve. Esses são os Downs que não são por trissomia simples, que é esse que ganhou um cromossoma a mais, e sim por mosaico de baixa prevalência. Então, como acontece o mosaico? É uma segunda forma de você poder ter um filho com síndrome de Down. Você formou a primeira célula com 46 cromossomas. Eu dei 23, minha esposa deu 23. Só que eu não sou uma célula grandona, que cresceu o cabelo na pontinha da cabeça e o dedão do pé lá embaixo. Essa primeira célula vai se transformar em mais de trilhões de células. Essas células vão ter que se dividir. Essa divisão posterior pode dar errado do mesmo jeito que aconteceu, que poderia ter acontecido na primeira célula. Se acontece na segunda divisão, eu vou ter 50% de células trissômicas com síndrome de Down, 50% normais. Então, eu sou meio Down. É um Down exatamente igual àquele que tem 100%. Ou na quarta divisão, eu tenho 25% de células trissômicas e 75% de células normais. É um Down exatamente igual àquele que tem as 100 células. Ou pode acontecer, lá no finalzinho das divisões, eu tenho menos de 10% de células trissômicas. 3%, 4%, esses sim são Downs diferenciados, com menos características, com uma conexão, cognição melhor e com um desenvolvimento neuropsicomotor muito mais adequado. Mas os mosaicos são 2% daqueles que têm síndrome de Down. 95% acontecem por trissomia simples, que é essa que a gente estava comentando primeiro, e que é o mais comum. 2% é por mosaico. Dos mosaicos, que são só 2%, 0,1% são de baixa frequência, ou com menos de 10% de células Down. Esses são diferenciados. Muito bem. A gente vai fazer uma pausa agora. Vamos para um breve intervalo. E na sequência a gente volta então com muito mais informações para você. Vamos falar sobre tratamento, sobre inclusão e muito mais. A gente já volta. Estamos de volta com o Nossa Saúde. Eu sigo conversando com o Dr. Guilherme Collin, médico pediatra e especialista em síndrome de Down. Doutor, o senhor tem essa experiência no dia a dia, lida com pais que recebem a notícia, que recebem o diagnóstico de que o filho tem a síndrome de Down. Como é que o senhor percebe isso? Qual é a reação da maioria dos pais? Como lidar com isso? Então, um dos problemas maiores é a primeira notícia, o momento da notícia. Existe até um filme feito por um casal que o pai é cineasta, a mãe é jornalista e fizeram do luto à luta, que fizeram sobre esse primeiro impacto. Infelizmente, no Brasil como um todo, eu já rodei bastante o Brasil dando aulas e conhecendo lugares, porque a gente montou um núcleo de atendimento para atender especificamente crianças com deficiência intelectual em Joinville. e antes disso, antes de montá-lo, a gente foi conhecer diversos lugares que faziam esse tipo de atendimento. Uma das grandes queixas é o jeito que foi dada essa notícia. Para isso, a gente montou um grupo em Joinville que faz essa notícia ficar de uma forma mais aceitável. Eu tento estar presente nas primeiras horas sempre para conversar com esses pais. Depois passa alguém do grupo de atendimento do serviço que vai fazer a continuidade do atendimento da criança, uma fisioterapeuta, uma fonoaudióloga, uma psicóloga. E normalmente vem junto com uma mãe que já tem uma criança com síndrome de Down e já passou pelo mesmo problema. Então a gente tenta humanizar dessa forma. Atualmente a gente vê que a informação está mais na mão das pessoas. Mais disseminada, né? E que a síndrome de Down está mais visível na sociedade. Eles aparecem muito mais. Então a citação é mais fácil. Mas ainda é aquela grande verdade que não era o que eu estava esperando, não era o que eu queria. Eu posso amar eternamente meu filho, mas não é uma notícia fácil de assimilar. Vai ter desafios a vida inteira. Isso. E aí a partir do momento que a mãe e o pai recebem esse diagnóstico de que a criança tem a síndrome, né? O que fazer? Como é que devem ser os estímulos? Como é que deve ser o dia a dia? Como proceder com essa criança para que ela possa ter um bom desenvolvimento? Então, a primeira coisa é que os primeiros meses, três meses, o bebê deve ser bebê. Você não precisa ir correndo para físio, para fono, para terapia ocupacional, para nada. Os primeiros três meses ele deve ser curtido com a família. Deve aproveitar o bebê. Porque não tem grande vantagem a gente começar o atendimento tão precoce. A partir daí, sim, precisa ter um foco de desenvolvimento onde vai se procurar quais são as necessidades de cada criança e, de preferência, com uma equipe multidisciplinar, como eu falei, uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional, uma psicóloga, uma psicopedagoga, um pediatra e todas as outras especialidades necessárias, para começar esse acompanhamento específico. Hoje, existe um protocolo de atendimento para criança com síndrome de Down que é disponível pelo Ministério da Saúde e que qualquer um pode baixar pela internet e que é muito fácil de acompanhar. E ali, se for seguido a regra, a gente vai ter um bom desenvolvimento. Como é que deve ser o dia a dia em casa com os pais, com o irmão, se a criança estiver, na escola, com os amiguinhos, expor a criança, não expor, porque muitos pais, de repente, têm receios de como vão tratar meu filho e acabam deixando mais em casa. Qual seria a sua orientação? Então, o ideal seria ter uma vida praticamente igual a dos irmãos, mesmo os direitos e mesmo os deveres. se eu viver como normal, eu vou exigir que as pessoas me veem também como normal. E se eu for cobrado como normal, eu vou estar dentro do meu espectro de desenvolvimento procurando fazer as mesmas coisas que as outras pessoas. Se eu sou tratado com muitas regalias, ou com todos os direitos e sem nenhum dever, eu vou me achar diferente, vou me sentir diferente e vou acabar sentindo mais a discriminação e o preconceito. Evitar o excesso de cuidado, então, né, doutora? Com certeza. Nós vamos agora conhecer uma família, a Renata e o Ricardo. eles têm duas filhas e uma delas, a Olivia, ela tem a síndrome de Down e esse casal, ele serve aí de inspiração para os pais que, porventura, estão recebendo um diagnóstico de que o seu filho tem a síndrome. Vamos ver essa história? Eu sou a mãe da Olivia, a Olivia foi minha terceira gestação, eu tenho uma mais velha de nove e a gente perdeu um bebê ainda, né, gestando antes da Olivia. E a gente descobriu que a Olivia viria com síndrome de Down durante a gestação, após o exame de transnucência no cal. Quando eu abri o exame de cariótipo, e chegou lá, estava escrito Trissomia do 21, parece uma coisa tão distante, né, e eu falei, pô, eu me lembro que eu estudei isso, né, Trissomia do 21, isso é síndrome de Down. E eu lembro que eu liguei para a nossa fisioterapeuta, que acompanhou a Olivia desde a maternidade depois, né, e falei, Denise, isso é síndrome de Down. E ela ficou muito feliz, ela, nossa, glória a Deus, que bom que é a síndrome de Down. Poxa, ela vai ter uma vida normal, tu vai poder abraçar tua filha, ela vai brincar. E eu falei, poxa, sério, é assim mesmo? Mas, assim, a primeira vez que tu recebe a notícia, sempre é um baque, né, e um milhão de dúvidas vem na tua cabeça. Mas, conforme a gente foi se informando e vendo como é que as pessoas com síndrome de Down hoje vivem, né, e foi tudo se abrindo, assim, né, e o que eu posso dizer para as outras mães que estão passando por isso, é, é, com apoio sabe, com informação, hoje tem várias, né, não só a PAI, tem a própria fundação catarinense, a Olivia fez, né, esteve fazendo terapias de estimulação no início, né, é, é, é muito mais fácil, a vida deles hoje é muito mais fácil, a gente tem acesso, né, a, a várias terapias, é muito mais fácil, então, o que eu posso dizer para as mães, é, caminhem com outras pessoas, né, se informem, não se isolem, não isolem a criança, né, exponham ela ao mundo, literalmente, à escola, né, socialização, e isso, né, irmãos, né, eu acho que, isso faz toda a diferença no estímulo precoce, né, no estímulo desde o início. Desde que ela nasceu, a gente entendeu isso e a gente sacode essa criança. A Helena, minha filha mais velha, nos ajuda muito a puxar ela, mas a Olivia tem várias atividades durante a semana, e aí, assim, como pai, a melhor dica que eu posso dar para um síndrome de Down, porque a evolução da minha filha está bem acima da média do que eu estou vendo por aí, e essa é a grande dica que eu queria dar aqui para vocês, né, estimulem seu filho, sacudam seu filho e sua filha, não deixa ele ali numa bolha, paradinho, dificulte tudo para ele, não facilite, porque ele precisa fazer força, fazer exercício, ele precisa se esforçar, dê o copo na mão dele, faz ele tomar água e deixa ele se sujar, dá o garfo na mão dele, deixa ele se sujar inteiro, troca roupa depois, mas não facilite a vida dele, porque quanto mais você facilitar, pior vai ser o futuro para ele. Se eu pudesse destacar uma qualidade da Olivia, eu destacaria persistência, ela veio para nos desafiar em todos os sentidos, né, no sentido óbvio de conhecimento e abrir os nossos olhos para um mundo novo que a gente não enxergava, mas também para nos desafiar mesmo no dia a dia, nos mostrar o quanto nós podemos mais e ficamos limitados por N situações, né, mas ela é muito persistente, essa baixinha é muito persistente. Eu sempre quis ter uma irmã, eu pedia muito para Deus para eu ter uma irmã, só aí quando o meu pai chegou com a minha irmã, eu não entendia muito bem o que era a síndrome de lau, porque eu tinha 4 anos, mas agora o que eu entendo para mim não é uma diferença muito grande para que eu não consiga ter uma vida com a minha irmã. Eu sempre que eu posso dizer para a Olivia, eu digo que eu amo ela muito. Se ela pudesse entender, o que ela não entende ainda, mas eu queria dizer para ela que não é para ela se preocupar com o mundo, porque o que o mundo diz não é o que ela é, e o que o mundo diz para Deus não é aquilo que ela é, para Deus ela é perfeita do jeitinho dela. A base da nossa família é a fé. Quando a gente entendeu que a Olivia é um presente de Deus para nós, com a fé de que o amanhã pertence a Deus, a gente só tem que fazer o nosso trabalho hoje. A missão que Deus me deu hoje foi cuidar dessas meninas e sacudir a Olivia para que ela possa no futuro ter uma vida independente. Então a palavra para a Olivia é sacudir para que ela seja independente. É isso que a gente todos os dias lá em casa faz. O nosso desejo sempre foi ter três filhos, a gente teve, mas um não ficou conosco, mas nós estamos caminhando agora para uma adoção e aí a família vai estar mais completa ainda. Bom, a Renata e o Ricardo eles são meus vizinhos, então a gente conhece toda a dedicação e amor dessa família. obrigada a vocês por compartilharem a história conosco e por nos ensinar tanto. Obrigada, Renata, obrigada, Ricardo, Helena e Olivia. Um beijo grande. A doutora, a gente viu aí esse exemplo dessa família, né? E ali eles pegam duro com a Olivia, eles estimulam ela, não tem, não facilitam para ela não. Acho que esse é o caminho, né? Como garantir a autonomia dessa criança e o futuro? Então, a princípio, a coisa mais importante é isso, é mostrar para ela que a vida não é de cinderela, né? E que o caminho não é só de rosas. A gente tem muito mais espinhos do que rosas no caminho. A gente ouve muito mais não do que sim no nosso dia a dia. Então eles têm que ter essa compreensão desde pequenos. Então o ideal seria colocá-la numa escola regular onde eles vão ter as mesmas facilidades e dificuldades dos amiguinhos, mas vão ter como se espelhar numa criança melhor. Eu sempre tenho que ter meu ídolo. Para a gente se puxar, né? Eu busco ficar igual a... Se eu sou um esportista, eu quero ser o melhor esportista igual o melhor jogador de futebol, o melhor surfista aqui em Florianópolis, o melhor automobilista. Então eu vou me espelhar no meu amiguinho que está fazendo alguma coisa que eu ainda não consigo. Se eu estou institucionalizado, os meus amigos são iguais a mim ou piores do que eu. E eu vou voltar de lá igual ou pior do que eu estava. Então o melhor é eu estar numa escola regular. Depois, eu preciso de oportunidades. o que vai fazer com que eu me dê bem ou não me dê bem na minha vida são as oportunidades que vão me ser proporcionadas. Se vocês me derem oportunidades, eu posso ir atrás dessas oportunidades. Se eu ficar dentro de um casulo esperando que as coisas aconteçam, eu nunca vou ter autonomia, eu nunca vou ter a vontade de correr atrás. A oportunização é que faz com que a gente possa ou não possa vencer na vida. Dentro dessa oportunização, eu preciso ter a possibilidade de desenvolver as minhas aptidões. Quando eu comecei a trabalhar há 30 anos atrás com pessoas com deficiência, a gente brigava muito com a deficiência. Ah, você é ruim nisso, então eu vou incentivar as fisioterapeutas, a fonoaudióloga para trabalhar aquilo que eu sou ruim, para melhorar naquilo que eu sou ruim. Hoje a gente faz totalmente ao contrário, o que é muito lógico. Eu vou melhorar o que você já é bom. Porque naquilo que eu sou bom é que eu vou ser bem sucedido. isso que eu tenho que procurar na criança que tem alguma deficiência. Qual que é a potencialidade? E botar todas as fichas nessas potencialidades. Aí eu vou dar a possibilidade dela ser aquilo que ela vai ser melhor no que ela já tem aptidão. Como todas as pessoas. Não é verdade? Exatamente como todas as pessoas. Um exemplo é que no último congresso de síndrome de Down que foi antes da pandemia ainda dos 120 professores que deram aula 12 eram Downs universitários. Uau! 10% E o senhor falou muito em questão de oportunidades. Como é que o senhor avalia realmente a questão de oportunidades para pessoas com síndrome de Down na nossa sociedade? Vida profissional, por exemplo? Hoje a gente encontra pessoas com síndrome de Down em diversos lugares da sociedade. Como o senhor falou agora dos professores, né? Infelizmente ainda a gente encontra eles em serviços mais básicos e burocráticos. Mas cada vez mais eu tenho universitários em síndrome de Down. E logo logo eu vou estar aumentando essa população e eles são muito dedicados para aquilo que eles fazem. Em Joinville a gente já tem um projeto com relação ao trabalho das pessoas com síndrome de Down e todos os grandes empresários que eu conversei e que a gente conseguiu colocar nas empresas lá para trabalhar dizem que são entre os melhores funcionários que eles têm porque não faltam são comprometidos não arranjam desculpa para não trabalhar e são extremamente ligados à causa. Então empreguem as pessoas que vocês não vão se arrepender. Doutor, e às vezes a gente acha que vamos ensinar as pessoas que têm síndrome de Down na verdade é a gente que acaba aprendendo muito mais com eles. O senhor vê isso no seu dia a dia com a sua experiência? Sim, eu concordo. primeira coisa é que eles não são falsos eles são autênticos extremamente verdadeiros extremamente verdadeiros então uma das profissões que eu não recomendo é que eles sejam advogados não vai dar certo mas eles têm capacidade muito grande de aprender eles têm mais dificuldade de desaprender desde o início então um dos cuidados que a gente deve ter com a criança com o adolescente e até com o adulto com síndrome de Down é sempre ensinar do jeito certo que assim eles nunca vão desaprender nunca vão precisar reaprender que essa é a maior dificuldade deles mas hoje a gente vê que eles têm uma autonomia muito grande e eles têm uma concepção muito boa do mundo de como o mundo funciona eu na minha especialização eu fui conviver com numa comunidade que tinha casas de moradia para pessoas com deficiência no interior de São Paulo Jundiaí chama Aldeia do Sol e lá moram pessoas com diversas deficiências mentais não físicas e que dentro dessas tinha alguns síndromes de Down alguns casados outros solteiros um casal de casado que eu estava lá sentei com eles no meu banco um dia à noite e perguntei e daí como é que é os problemas aí ah não é tudo ok tudo tranquilo a gente se entende bem não sei o que lá e daí batemos um papo e daí quando eu fui embora eu achei estranho porque um foi para uma casa e o outro foi para outra casa no dia seguinte perguntei vocês não são casados não moram juntos não nós somos casados mas ele é muito bagunceiro então a gente brigava muito quando morava na mesma casa então ele mora ali e eu moro aqui ah e quando vocês querem se encontrar ah daí a gente se encontra né doutor e filhos não filhos eu não não estou pensando mas por quê dá muito trabalho então eu tenho meu sobrinho quando eu estou com vontade de ver criança eu vou lá ver meu sobrinho mas não quero ter filhos embora aqueles que eu conheço que tiveram filhos tiveram filhos normais não filhos com síndrome de Down essas pessoas que tem moradia assistida e moram dentro de uma comunidade eles podem evoluir para morar dentro da própria cidade em locais com assistência então vai passar um supervisor já fora daquela moradia e tem pessoas que moram totalmente independentes com uma supervisão semanal só para ver se está tudo ok mas hoje a gente vê que a autonomia é uma coisa totalmente viável e possível o nosso tempo está encerrando a gente tem alguns segundinhos ainda eu gostaria que você se dirigisse aos pais que nos assistem e que porventura ainda tenham alguns receios alguns medos por ter um filho com síndrome o que o senhor diria para eles? primeiro aproveite o seu filho a gente tem que lembrar que ter um filho é uma benção tantos casais que procuram ter filhos e não conseguem a vida inteira e não conseguem nem adotar porque não estão preparados para isso não é sempre que a gente vai querer vai ser o filho que a gente queria ah, eu queria um filho de loirinho de olho azul não, eu ganhei um moreninho de olho escuro não, não era o que eu queria mas eu vou amar do mesmo jeito e a vida é muito rápida passa muito rápido então não deixe que o preconceito que vocês possam ter ou que a sociedade vai trazer para dentro da família de vocês possa prejudicar os bons anos que vocês possam passar com os filhos de vocês que eu tenho certeza que vão dar muita alegria bastante preocupação e algum constrangimento como qualquer filho dá para qualquer casal de qualquer lugar do mundo muito bem excelente excelente doutor muitíssimo obrigado por participar aqui conosco do Nossa Saúde por trazer essas informações tão importantes parabéns pelo seu trabalho obrigado obrigado vamos então finalizando Nossa Saúde agradecendo você pela companhia pela audiência lembrando que a gente se vê na próxima semana com muito mais informações aqui em Nossa Saúde na TVA até lá Música